Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá! Você já notou que quando a imprensa emprega a palavra ciência, está geralmente se referindo a ciências naturais, como a física, a química, a matemática, a biologia, a neurociência, e não as chamadas ciências humanas, como a sociologia, a ciência política, a história, a pedagogia e a economia? Na verdade, as únicas ciências humanas que são vistas pelo senso comum como ciências de fato, são a arqueologia e, de vez em quando, a linguística. Isso quando não é confundida com a gramática, o que é muito frequente. Mas não é só a mídia que não considera as ciências humanas como ciências de verdade. Os próprios profissionais dessas áreas preferem ser chamados de intelectuais do que de cientistas. Na verdade, muitos cientistas são também intelectuais, afinal, eles escrevem livros e dão conferências que filosofam sobre a ciência, sobre o nosso papel no universo, sobre o impacto da tecnologia na nossa vida, sobre o futuro da humanidade. A questão é que o intelectual é visto como alguém que pensa, que reflete sobre a realidade, enquanto o cientista é alguém que pesquisa, que investiga, que faz observações e experiências. Por isso mesmo, as ciências humanas costumam ser confundidas com as humanidades, sendo que os dois termos são muitas vezes empregados como sinônimos. E qual a diferença entre humanidades e ciências humanas? As humanidades são disciplinas que buscam a verdade e o conhecimento por meio da reflexão e do raciocínio lógico, mas sem o uso da observação sistemática e da experimentação, do chamado método científico. O exemplo mais acabado de humanidades é a filosofia, mas também estão nesse grupo o direito, a gramática, o jornalismo, a estética, a crítica literária, musical, etc. Já a ciência é uma investigação sistemática sobre a realidade. O cientista é uma espécie de detetive que formula hipóteses e busca evidências, provas que confirmem ou refutem essas hipóteses. Assim como o detetive policial colhe testemunhos e vestígios materiais, usando até meios tecnológicos, como impressões digitais e amostras de DNA, o cientista observa a realidade de modo controlado, com microscópios, telescópios, coleta de amostras e faz experimentos. A diferença é que o policial pretende desvendar um caso criminal. Quem matou e por quê? E o cientista quer saber como e por que a natureza é como é e como ela funciona. Em ambos os casos, muitas vezes não é possível fazer observação diretamente, então recorrem-se às pistas que um evento deixa. O detetive não presenciou o crime, então ele procura reconstituir a ocorrência a partir de vestígios indiretos, como o depoimento das testemunhas e a perícia criminal. Ele faz até uma espécie de experimento, que é a reconstituição do crime. Enquanto isso, os paleontólogos reconstroem o passado da vida na Terra por meio dos fósseis que eles coletam, os cosmólogos estudam o passado do universo pela observação do céu e captação das radiações que chegam até nós, porque, como vocês sabem, a luz das estrelas demora às vezes milhões de anos para chegar à Terra. Então o céu que nós vemos hoje é o céu do passado. Algumas estrelas que nós estamos vendo até já morreram. E também os físicos descobrem partículas microscópicas que eles não podem ver pelos efeitos macroscópicos que elas causam nos experimentos de laboratório. Os historiadores reconstituem o passado da nossa sociedade através dos documentos que ficaram. Os etimólogos, como eu, reconstroem a história das palavras e estágios antigos da língua e até línguas extintas pelos documentos antigos e pela comparação entre línguas aparentadas. E assim por diante. Mas a questão central é por que as ciências humanas são vistas geralmente como humanidades e não como ciências? Em primeiro lugar, por uma questão de tradição, fato apontado pelo físico e pensador inglês Charles Percy Snow já em 1959. Muitos pesquisadores de humanas se pautam mais pela pesquisa bibliográfica do que pelo método científico. Para eles, o testemunho de autoridade basta. Isso é assim porque Aristóteles ou Karl Marx disseram. E eles eram, obviamente, homens muito sábios. Em segundo lugar, existe dentro da área de humanas uma crença generalizada, mas nunca provada, por isso mesmo é só uma crença. De que o ser humano, por ser demasiadamente complexo e movido por emoções e não por fenômenos físicos, não é passível de ser descrito por leis determinísticas ou em termos matemáticos. Por isso, qualquer análise dos fatos sociais e culturais só pode ser feita filosoficamente. E o julgamento desses fatos deve ser um julgamento moral, portanto subjetivo e não objetivo. É por isso que ideologias políticas e agendas partidárias entram com tanta facilidade no discurso das ciências humanas. Essa dualidade e mesmo oposição entre homem e natureza vem desde o início dos tempos, mas foi consolidada no século XVII com o pensamento do filósofo francês René Descartes, que acreditava que só o homem tem uma alma. Mais ainda, cada ser humano é único, cada cultura é única, logo não é possível enunciar leis gerais que descrevam o comportamento humano, a não ser de forma muito generalista e imprecisa. Até existem leis nas ciências humanas, como a lei da oferta e da procura na economia, mas não são vistas com o mesmo rigor da lei da gravidade, por exemplo. A ideia é que essas leis sempre podem ser subvertidas pela ação arbitrária de alguém, ou seja, não são leis de fato, são meras tendências. Consequentemente, fica a impressão de que os especialistas em humanas não lidam com fatos, e sim com opiniões. Que a fala de um sociólogo ou cientista político é o parecer de alguém com experiência no assunto e muita leitura, mas ainda assim é uma visão pessoal e nada mais. Já o parecer de um físico ou astrônomo tem base em um sem número de fatos observados, dados estatísticos, cálculos, testes de laboratório, portanto tem uma precisão em que se pode confiar. É claro que também existe cientificidade nas ciências humanas. Muitos estudos nas mais diversas áreas de humanas se apoiam na coleta de dados, estatísticas e até experimentos. Sim, porque não é proibido fazer experimentos com seres humanos, desde que não firam a ética nem a dignidade das pessoas. Até uma pesquisa de intenção eleitoral não deixa de ser um experimento. Só que o tipo de análise que prevalece, especialmente em certas áreas como as chamadas ciências sociais, é o do juízo de valor em detrimento do juízo de verdade. Mesmo quando o estudo se apoia em dados objetivos, a análise tem sempre um viés ideológico, fundado nos valores morais do estudioso. Outro erro cometido nesses estudos é o chamado anacronismo. Isto é, não só analisar os fatos segundo um padrão moral, obviamente relativo, mas analisar fatos do passado segundo os padrões morais do presente. Por exemplo, hoje achamos a escravidão ou sacrifícios rituais humanos reprováveis, mas na época em que foram praticados eles não eram. Atualmente temos o hábito de comer carne. Se no futuro a humanidade se tornar vegana, seremos considerados canalhas por comer carne hoje? Além disso, os mesmos analistas que consideram cruéis a escravidão ou sacrifícios humanos em rituais religiosos olham para a tortura e o sacrifício e o ritual de animais praticado atualmente por certas populações como perfeitamente aceitável por se tratar de uma prática cultural. Numa palavra, eles não só fazem julgamentos morais, o que não cabe ao cientista fazer, como tratam a moral como algo universal, esquecendo que cada época e lugar tem sua própria moral. Ao mesmo tempo, e de forma incoerente, abrem exceções para certos grupos humanos, especialmente os chamados menos favorecidos, sob a desculpa de que é preciso respeitar a cultura desses grupos. Além disso, nas humanas é comum colocar em pé de igualdade fontes científicas e filosóficas, isto é, teorias e doutrinas. E qual é a diferença? Uma teoria é um conjunto de enunciados que afirmam algo que já foi provado porque resultou de hipóteses que foram testadas exaustivamente e continuam sendo testadas mesmo assim. Uma teoria não é a expressão fiel da verdade, tanto que as teorias são constantemente aperfeiçoadas, quando não substituídas. Mas elas são o mais próximo que conseguimos chegar da verdade até agora. Já uma doutrina é um conjunto de dogmas. Aliás, as palavras dogma e doutrina são cognatas. E um dogma é uma afirmação que se crê ser verdadeira, mas que nunca foi nem pode ser provada. A doutrina exige um ato de fé. Quando digo que a água ferve a 100 graus Celsius, isso acontece quer você acredite ou não. E basta fazer um teste para ver que isso é verdade. Já quando afirmo que Maria concebeu Jesus mesmo sendo virgem, isso só é verdade para quem acredita, pois não há como provar. O marxismo, por exemplo, é uma doutrina e não uma teoria. E é nela que muitos cientistas sociais se baseiam em suas análises. É um conjunto de postulados a respeito de como a história e a sociedade funcionam, resultado da própria visão que Karl Marx tinha dos fatos históricos. Com base nessa visão, ele previu que a Inglaterra seria o primeiro país do mundo a se tornar socialista. E que o socialismo substituiria o capitalismo em todo o mundo. E que seria o modelo mais justo, igualitário e feliz de sociedade que poderia existir. Pois é, ele errou em todas as previsões porque a sua teoria não se baseava em fatos, e sim em convicções pessoais. Já as previsões dos ecologistas e climatologistas sobre o futuro do clima no nosso planeta, feitas ainda nas décadas de 70 e 80, estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Infelizmente. Na verdade, o marxismo tem o seu valor como ferramenta de análise. O problema é que ele foi transformado por aqueles que se dizem marxistas numa espécie de religião. E como em todas as religiões, surgiram diferentes seitas. No caso, as correntes marxistas. Se marxismo fosse ciência, não haveria interpretações divergentes da doutrina, como ocorre com as religiões. A doutrina de Marx, que tanto criticou a ideologia, virou ela própria uma ideologia. Mas por que a afirmação de comportamento humano não é passível de generalizações é só uma crença? Inúmeros estudos, feitos em diversas áreas das ciências naturais, mas especialmente na psicologia e na neurociência, mostram que todo comportamento humano, mesmo que filtrado pela cultura, tem origem biológica. Embora muitos de nós não gostem dessa ideia, os humanos são animais iguaizinhos aos outros, com a mesma biologia e movidos pelos mesmos instintos. Embora a cultura tenha dado um verniz a essa natureza, a chamada natureza humana, o que nos move ainda é o instinto de sobrevivência e de perpetuação da espécie. Apesar da educação e da ética, ainda somos impulsionados por desejos, ambição e sentimentos irracionais. Por exemplo, os cientistas sociais estudam muito o fenômeno do preconceito e da discriminação de certos grupos sobre outros, e não perdem a oportunidade de fazer juízos morais contra esse fenômeno e de deplorá-lo, o que a rigor nem é tarefa dos cientistas. Afinal, não cabe a um biólogo julgar se a espécie animal ou vegetal que ele estuda é boa ou má, assim como não faz sentido um astrônomo dizer que o movimento de um determinado astro é errado. Eles têm que se limitar a descrever os seus objetos e explicar por que eles são ou se comportam assim. Portanto, o verdadeiro papel das ciências sociais seria investigar por que o preconceito existe e por que é tão difícil acabar com ele, mesmo com campanhas educativas, ações afirmativas e leis rigorosas. Se elas fizessem isso, descobririam que esse comportamento moralmente irreprovável foi moldado por milênios de evolução da espécie humana. O homem, como todos os animais, sente uma rejeição natural pelo que é diferente. Para a bióloga Marta Fischer, da PUC do Paraná, o preconceito é algo natural. É um estímulo discriminatório essencial à manutenção do grupo. Pode ser entendido como algo genético e vital para a evolução das espécies. Como o homem é um ser gregário, o sentimento de pertencer a um grupo e, consequentemente, o impulso a rechaçar os elementos estranhos foi uma estratégia inteligente de sobrevivência numa época em que nós estávamos longe de dominar o planeta. Criar vínculos sociais com base em características semelhantes parece natural e é algo que transcende a espécie humana. Um animal com cheiro ou aparência diferente dos demais de sua espécie pode chamar a atenção de predadores. Isso faz com que seja discriminado, abandonado ou até mesmo morto por alguém do grupo. Segundo uma pesquisa americana, bebês de menos de dois anos usando a mesma roupa tendem a não brincar com uma criança vestida com roupas de cores diferentes das suas. E crianças tão pequenas não têm esse comportamento por razões ideológicas, é óbvio. Um outro estudo da Universidade de Toronto mostrou que bebês de seis a nove meses de idade já têm viés racial e interagem melhor com pessoas, inclusive outros bebês, da sua própria raça. Aliás, o grande biólogo brasileiro, Cordovaldo Pavão, já dizia que o biológico sempre se sobrepõe ao ideológico. Se você está com fome há muitos dias, sem dinheiro para comprar comida e ninguém lhe oferece ajuda, você vai mandar a ética, a moral e a lei às favas, vai entrar num supermercado e vai roubar algum alimento. Portanto, o preconceito deveria ser estudado em termos biológicos e não morais, como fazem as ciências sociais. Mas esse é só um exemplo. De modo geral, os chamados cientistas sociais tomam partido em relação ao seu objeto de estudo. Eles não conseguem analisar um fato histórico ou social de forma neutra e objetiva, como é próprio da ciência. Eles analisam guerras entre países, disputas entre capital e trabalho ou choques entre grupos sociais de forma maniqueísta, onde um lado é o bom e o outro o mal. Em qualquer questão, seja colonialismo, capitalismo, escravidão, racismo, machismo e até linguagem neutra de gênero ou ensino de gramática normativa, existem heróis e vilões. Alguém é a expressão mais perfeita do ideal de pureza e alguém é a própria encarnação do demônio. E vocês já imaginam de qual lado eles sempre ficam, né? Bom, mas as ciências humanas também costumam ser chamadas de ciências culturais porque, na visão dos humanistas, o que distingue o ser humano do resto da natureza é a presença da cultura. Segundo eles, só o homem foi capaz de desenvolver a cultura e, com isso, modificar a natureza, inclusive a sua própria natureza. Só que, mais uma vez, as ciências naturais desmentem as humanas. Já são encontrados rudimentos de cultura em diversas espécies animais, principalmente nos primatas. E a própria cultura é uma decorrência natural da evolução da mente humana. À medida que a complexidade do cérebro cresce, aumenta a inteligência, a capacidade de agir pelo raciocínio e não mais só pelo instinto, as emoções e sentimentos ficam mais complexos e se sobrepõe ao determinismo genético. Em resumo, o próprio fato de termos desenvolvido cultura é de natureza biológica. Em tese, qualquer espécie animal cujo cérebro se desenvolva tanto quanto o humano vai inevitavelmente desenvolver formas de cultura. Na minha área, a linguística, que, como eu disse, é uma das poucas áreas de humanas tratadas como ciência, já se sabe há muito tempo que a aptidão linguística é de natureza biológica. É por isso que qualquer criança que não tenha patologias de fala, de audição ou de cognição, aprende a falar mesmo sem ser ensinada. E, com dois anos de idade, consegue construir frases que ela nunca ouviu antes. E, por mais complicada que seja a gramática da língua, como a do russo ou do português. Embora as línguas sejam construtos culturais e, portanto, diferentes umas das outras, todas elas se assentam numa base universal, têm o mesmo mecanismo de funcionamento e, por isso, podem ser descritas por uma teoria e uma metalinguagem únicas. É justamente por isso que a linguística utiliza tanta matemática nas suas teorizações. E é por isso que ela costuma ser o terror dos estudantes de letras. Aliás, a atitude profilosófica e anticientífica de uma parcela considerável dos pesquisadores de humanas repousa em grande parte na aversão que eles têm por lógica, matemática e ciências exatas em geral. Muitos desses profissionais foram para a área de humanas justamente para fugir das exatas. Eles gostam muito mais de ler e debater do que de fazer cálculos. Só que o biólogo americano Edward O. Wilson, considerado o novo Darwin, no seu livro Consiliência, a unidade do conhecimento, diz que as humanidades que vão da filosofia e história ao raciocínio moral, religião comparada e interpretação das artes, se aproximarão das ciências e se fundirão parcialmente com elas. E ele é o pai da sociobiologia, a ciência que estuda o comportamento social dos animais, uma espécie de sociologia dos bichos. Ele emprega conceitos de psicologia e sociologia, além de etologia, evolução e genética de populações, para mostrar que tudo o que nós fazemos, guardadas as devidas proporções, os animais também fazem. Mas no âmbito do humano e da cultura, é possível enunciar leis rigorosas como as da natureza? O ser humano não subverte arbitrariamente essas leis? Aí é que está. Assim como na natureza, também no domínio humano, quando algo não ocorre, segundo previa a teoria, é porque há algum fator externo intervindo. Por exemplo, nós aprendemos no colégio que as órbitas dos planetas são perfeitamente elípticas, já que são governadas pelas leis da mecânica celeste, as famosas leis de Kepler e de Newton. No entanto, se observarmos atentamente a órbita dos planetas, veremos que em certos trechos eles parecem se desviar um pouco da trajetória que seria esperada. Toda vez que esse fenômeno acontece, os astrônomos suspeitam que o desvio esteja sendo causado por algum corpo celeste exercendo a tração gravitacional sobre o planeta. Foi assim que, no século XIX, os astrônomos Leverrier e Pickering, observando irregularidades nas órbitas de Urano e Netuno, previram a existência de um novo planeta, batizado de Plutão, que somente foi observado em 1930. Assim, a aparente irregularidade nas órbitas dos planetas pode ser explicada pelas mesmas leis que deveriam determinar a sua regularidade. Em relação a nós, humanos, é a mesma coisa. Mesmo quando alguém faz algo fora do padrão, esse desvio também segue um padrão. Por exemplo, na linguística, toda exceção a uma regra tem uma explicação lógica, científica, igualmente prevista na teoria. Portanto, o comportamento das pessoas e sociedade também obedece a leis bem definidas. O que é preciso é investigar para poder descobrir essas leis, em vez de simplesmente recriminar certas atitudes, por fugirem a um certo padrão moral. A única diferença essencial entre a natureza física e a humana é que esta última é bem mais complexa. Se bem que, depois da teoria da relatividade e da mecânica quântica, a natureza física também anda bem complexa. Enfim, todas as guerras, revoluções, golpes de Estado, toda a dominação de um povo ou de um grupo social sobre outro, segue o mesmo roteiro e tem as mesmas motivações. Todos os tiranos e conquistadores de Júlio César, Napoleão, Hitler, Stalin, até Putin, agem segundo a mesma lógica e acabam tendo o mesmo fim. Felizmente. No fundo, toda a história humana se resume a conflitos em que o que está em jogo é a busca do poder. Seja nas relações políticas, econômicas ou sociais, todo ser humano almeja ter poder sobre os demais. Isso se aplica a governantes sobre os povos, a empresários sobre trabalhadores e consumidores, a homens sobre mulheres, a brancos sobre negros, a adultos sobre crianças. A luta pelo poder é uma lei universal como a lei da gravidade. Outra coisa. Eu percebo que a abordagem mais filosófica do que científica nas ciências humanas é mais comum nos países latinos do que nos anglo-saxônicos. Por exemplo, a área de humanas da Universidade Brasileira se inspirou no modelo francês, enquanto a área de exata seguiu o modelo americano. E as universidades americanas herdaram esse modelo das universidades inglesas, onde na Idade Média predominava o estudo do quadrivium, isto é, da aritmética, música, geometria e astronomia. Ao contrário, as universidades francesas se especializaram no estudo do trivium, lógica, gramática e retórica. O quadrivium tinha disciplinas mais objetivas, ao passo que o trivium era mais especulativo. Por isso, até hoje o forte da França é filosofia e literatura, e o da Inglaterra e dos Estados Unidos é ciência e tecnologia. Aliás, dizem que a França é a terra dos intelectuais, especialmente dos que fumam cachimbo. Já os Estados Unidos são a meca dos cientistas. Por isso também, diante de problemas emocionais, os franceses apostam em psicoterapia e os americanos em antidepressivos e ansiolíticos. Os franceses preferem Platão, os americanos, Prozac. Como resultado, as chamadas ciências humanas padecem de um certo descrédito, não só por parte da sociedade, mas até dentro da própria academia. Não à toa, as maiores verbas de pesquisa vão para as ciências naturais e suas tecnologias. As humanas ficam com as migalhas. Outra coisa, nas universidades brasileiras, as ciências naturais costumam ter cada uma seu próprio instituto, dividido em diversos departamentos. Já as humanas costumam ficar todas reunidas numa única faculdade, em que cada ciência ocupa apenas um departamento. Isso, obviamente, se reflete no número muito maior de pesquisadores de ciências naturais em relação às humanas. Certa vez, quando eu estudava na USP, estava dentro do ônibus circular que percorria todo o campus, e ele passava primeiro pelos prédios de exatas e biológicas e depois pelos de humanas. Foi quando, ao sair da área dos prédios de exatas e entrar na dos de humanas, dois rapazes sentados na minha frente comentaram A gente acabou de sair da área da matéria e agora está entrando na da antimatéria. Acho que não preciso dizer mais nada, né? Obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto